Ao despertar O fogo em meu lar, brilhando está A chama não se apagará Nas ruas do amor refletirá Tua glória esplandecerá Tu jamais me deixarás Em minha vida está Este amor em meu ser Pra sempre brilhará Tu jamais me deixarás Em minha vida está Este amor em meu ser Pra sempre brilhará Tu vives em mim Vives em mim Meu coração Pra sempre Tu vives em mim Vives em mim Meu coração Pra sempre Teu fogo em meu olhar Brilhando está A chama não se apagará Nas ruas do amor refletirá Tua glória esplandecerá Tu jamais me deixarás Em minha vida está Este amor em meu ser Pra sempre brilhará Tu jamais me deixarás Em minha vida está Este amor em meu ser Pra sempre brilhará Tu vives em minha vida está Tu vives em mim Tu vives em mim Meu coração pra sempre Pra sempre, pra sempre, pra sempre Meu amor, pra sempre, pra sempre Pra sempre, pra sempre, pra sempre Meu amor, pra sempre, pra sempre Sim, eu sou e que tu jamais me deixarás Em minha vida está, este amor em meu ser Pra sempre brilhará, tu jamais me deixarás Em minha vida está, este amor em meu ser Pra sempre brilhará Tu vives em mim, vives em mim Meu coração pra sempre Tu vives em mim, vives em mim Meu coração pra sempre Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!